Não pode ir embora, tá, tá, tá Podem ter calma, não vão me pegar Terro nenhum, du-du-du-du Com meu poder derrubei um por um Vivem fazendo de tudo pra te atingir Elisagem como animais Curos e cá de matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Tá aqui do alto, não tô te escutando Cê vai falando, eu vou pra tu eu Sei que cê gosta de ouvir Usa a palavra, mas gosta muito Mas de mim, vai que eu ganho A cara a puta serviu Cadê você, ninguém viu Tô dominando o Brasil E vem a ver